Como é que funciona pra depois continuar o curso? E eu queria explicar uma coisa aqui pra vocês não me entenderem mal, me interpretarem mal. Pessoal, o curso é completamente gratuito. Não tem custo algum. É uma forma de eu ajudar as pessoas e de eu divulgar o meu trabalho. Porque curso gratuito muita gente vai querer fazer, muita gente vai querer conhecer. Então, assim, primeira coisa de tudo, eu não tenho nenhuma intenção em vender nada pra vocês neste momento, nem depois que a gente terminar esse curso gratuito. O meu interesse é que você aprenda. E eu até gosto desse curso gratuito, sabe por quê? Porque quando você faz esse curso gratuito, ele já filtra. Ele já filtra quem realmente vai fazer o que tem que ser feito pra aprender inglês e os aventureiros, que acham que é só se inscrever e já era. Então, assim, quando eu anunciei que eu faria um curso gratuito de inglês, apareceram 600 pessoas interessadas. Então, a gente tem 600 pessoas que se inscreveram. E aí, eu propus das pessoas fazerem 5 aulas teóricas pra conhecer os conceitos, o que é a fonologia, o que é a revisão espaçada, o que é a prática. E só nessas 5 aulas teóricas, que ao total levariam 2 horas e meia, as 5 aulas teóricas juntas, tem 2 horas e meia, já filtrou metade. Aliás, metade não, mais que a metade, 350 pessoas já desistiram aí. Então, só na parte de, a parte teórica, de deixar a parte teórica 2 horas e meia pra ir pra parte prática, 350 já desistiram. Apenas 250 pessoas foram pra parte prática, sabe? Então, assim, olha o filtro, olha o filtro. A pessoa não tem capacidade, as pessoas não tem capacidade. Assim, tem exceção, tem exceção. Tem aquela pessoa que achou que teria tempo, mas teve imprevisto. Isso acontece, imprevisto na família, o cachorro morreu, ficou doente, o chefe pediu mais trabalho. Eu entendo completamente, mas isso não acontece com mais da metade das pessoas. Vamos combinar? Vamos combinar? Então, assim, de 600 pessoas, 350 pessoas, o pet morreu, o chefe pediu mais trabalho. Não, né, gente? Vamos combinar que não. Alguns sim, alguns tem imprevisto de verdade. Mas a maioria acha que vai ser fácil. Então, essa barreira das cinco aulas teóricas, de duas horas e meia, 30 minutos cada uma, as pessoas já desistem. Então, de 600 pessoas, apenas 250 foram pra parte prática. E aí, ao longo do curso, as pessoas vão desistindo. Vocês vão ver, todo mundo saindo do grupo lá, talvez um ou outro de vocês desista. Porque vai ver que é difícil! E às vezes não é nem difícil o curso, é difícil a disciplina de você estar lá, de você praticar, de você abdicar de ver uma série no Netflix, de você abdicar de estar com a sua família, de você abdicar de fazer coisas gostosas, pra você ficar igual um tonto na plataforma, né? Então, I'm beginning this lesson. I'm not beginning this lesson. I'm finishing this lesson. Então, você tem que abdicar de muita coisa gostosa e legal na vida, inclusive o próprio descanso, pra você ficar lá, 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 lá. E isso aí já vai filtrando. E o legal é que quando acaba esse curso gratuito, tenho certeza, pessoal, que umas 100 pessoas, até menos que 100, então, de 600 pessoas, acho que umas 100 vão chegar no final e pegar certificado. E aí, eu vou marcar a vida dessas pessoas pra sempre. Por quê? Eu vou ter dado um curso gratuito um curso de total qualidade, apesar de ser gratuito, de total qualidade, que a pessoa vai aprender, vai gravar, ela vai ver o poder da revisão espaçada e da prática. E mesmo que depois essa pessoa não queira continuar comigo, tá tudo bem, tá tudo bem. Só que quando ela for pra outro método, pra outro professor, ela vai entender três coisas. Primeiro, que não existe inglês sem prática. Pra adquirir tudo que ela adquiriu nesse curso, ela precisou praticar. Que não existe inglês sem revisão espaçada. Você não aprende, fica na sua memória pra sempre. Não. Qualquer neurocientista vai falar isso pra vocês. Se o seu cérebro não retoma aquele conteúdo, ele esquece até 70, 80%, porque ele acha que não é importante. Se o seu cérebro acha que não é importante. E você vai entender também que os sons são importantes. Uma vez que você tá vendo aí, o ir curto e longo, você tá vendo que as palavras mudam o significado. Se você mudar o som, que não é toda a mesma coisa. Que praia é diferente de puta. É diferente. E você não tem noção disso. Então você vai aprender, nesse curso gratuito, além da gramática, além das palavras, você vai aprender esses três conceitos que, assim, você pode levar pra qualquer lugar, pra qualquer professor, pra qualquer curso, pra qualquer método. Entende o que eu quero dizer? E isso é muito legal. Eu vou marcar a sua vida pra sempre. Você vai ter um certificado meu, com a minha assinatura lá. Eu vou ficar marcado na sua vida. E se por qualquer motivo você não quiser comigo depois, não quiser continuar pro intermediário comigo, eu já marquei a sua vida. E você já aprendeu conceitos importantíssimos, né? Então, pessoal, eu vou ter um prazer de levar muita gente até o final desse curso. De novo, muita gente, mas comparado àqueles 600 que se inscreveram, poucos. E aí, vai ter o certificado. E aí, depois vai ter uma promoção, pra quem quiser continuar comigo. Opa! Esse professor é o cara. Fez sentido. Fonologia, prática, revisão, é isso que precisa mesmo pra aprender inglês. E eu vou te convencer, não com a minha argumentação. Adoro vender, adoro convencer as pessoas, adoro persuadir. Só que você vai ficar convencido pelo seu resultado. Você vai olhar pra trás, as 20 aulas gratuitas que você fez, vai falar, meu, tá na cabeça. Eu nunca mais vou esquecer como é que é chegando o inglês. E aí, você vai jogar pelos resultados, e aí você toma a sua decisão. E aí,